A Polícia Civil de Rio Preto deflagrou hoje cedo a Operação Aquino. É uma ação do Grupo de Operações Especiais, o GOI, que cumpriu mandados de busca em casas de adolescentes. A suspeita é de que os menores cometeriam um atentado em uma escola da cidade. Fernanda Marion Tanadig, ao vivo tem as informações pra gente. Como é que a polícia chegou até esse grupo de adolescentes, Marion? Bom dia. Bom dia pra você, Casagrande. Bom dia pra todo mundo que acompanha aí a nossa programação. Foi a investigação e também a inteligência da Polícia Civil que conseguiu identificar aí a movimentação de adolescentes, tanto nas redes sociais da internet comum, como também na Deep Web. Eu vou relembrar um caso que a gente trouxe no SBT anterior há algum tempo atrás, de um adolescente que havia sido apreendido porque estava ali fazendo apologia ao ataque que aconteceu na escola Raul Brasil, em Suzano, e também estava procurando armas pra cometer um atentado numa escola estadual. Ele foi apreendido na época, só que ele saiu da Fundação Casa e, de novo, está envolvido. Ele é um dos adolescentes que foi ouvido aqui na Delegacia de Investigações Gerais pela Polícia Civil. A gente vai conversar com o doutor Alexandre Del Nero Arid, que é o responsável por essa operação. Bom dia pra você, doutor. Como é que a polícia conseguiu identificar, então, essa possível articulação dos adolescentes pra cometer um ato de violência contra uma escola? Bom, superficialmente, a gente não costuma comentar questões de inteligência, mas é importante que nós conseguimos monitorar algumas conversas de WhatsApp, Facebook e algumas questões numa rede mais profunda da internet, identificando algumas pessoas que estariam conversando sobre possível ato de violência contra uma escola. Então, com base nisso e visando uma atuação enérgica, rápida, célebre da polícia, visando, inclusive, evitar a prática de qualquer continuidade desse planejamento, nós resolvemos representar o juiz da infância e juventude para a concessão dos mandados de busca domiciliares, para fazer a vistoria nos imóveis desses adolescentes, aprendermos os equipamentos de informática, celulares, etc., de eventuais anotações que fizessem referência a qualquer tipo de ameaça, e a condução desses adolescentes para cá, para que eles pudessem esclarecer efetivamente o que está acontecendo, a seriedade dessa ameaça, algo que nós temos que avaliar, se eram conversas apenas de adolescentes, sem complexidade ou se não, mas antes que isso fosse investigado mais profundamente, nós entendemos que não podíamos correr o risco. Então, intervimos no momento para que esses adolescentes viessem se explicar aqui. Doutor, o que eles explicaram? Parece que até uma adolescente, uma menina, falou que já tinha até a planta da escola. O que já é possível falar sobre esses depoimentos, sobre a intenção desses adolescentes? Esses depoimentos ainda estão guardados pelo sigilo, certo? Inclusive, eles fizeram referência a outras pessoas que poderiam, estar participando, mas de uma forma mais suave, mais tranquila. A polícia entende que não há mais risco algum para a sociedade, não há risco algum mais para qualquer escola de Rio Preto, uma vez que qualquer centelha de ameaça foi apagada nesse momento com a atuação da polícia. Doutor, esse adolescente que já havia sido apreendido numa outra oportunidade, numa situação bastante semelhante, ele teria algum tipo de participação específica nessa possível organização, ou ele estaria ali apenas trocando informações ou conversando com outros colegas? Na verdade, ele, mesmo sendo internado na fundação e ganhando a liberdade, ele ainda continuou comentando acerca do assunto. E isso gerou preocupação na polícia, porque mesmo já contido pela justiça, ele prosseguiu naquele intento. E acabou fazendo com que outras pessoas participassem também dessa discussão. Então, intervimos enquanto estamos discutindo. A polícia identificou também uma certa vulnerabilidade na situação desses adolescentes, uma outra questão que levanta a preocupação da polícia e também da justiça. Claro, ao mesmo tempo que a gente visa a proteção da sociedade, a gente visa a proteção individual de cada adolescente, porque eles estão em situação de vulnerabilidade, demandam atenção das autoridades públicas, da escola, da família principalmente, e chamaram a nossa atenção. Cumpre-nos agora o papel de ajudá-los nessa situação de vulnerabilidade e, eventualmente, puni-los como forma de ajuda realmente a retirá-los dessa situação de risco. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Casa Grande, eu vou aproveitar e mostrar tudo o que foi aprendido. Aqui a gente tem os celulares dos adolescentes, a gente tem também um pendrive. Essas placas, esses papéis aqui, com marcas até de tiro, é de um adolescente, estava com apenas um dos adolescentes trazidos aqui para a DIG, e ele explicou que ele foi até um shopping da cidade para treinar tiro, porque ele gosta disso. Aqui a gente tem também mais dois CPUs de computadores, a polícia vai passar tudo isso aqui para a perícia para tentar identificar traços, acesso à Deep Web, até as conversas que foram trocadas a partir desses aparelhos, desses computadores e também desses celulares. Para a gente finalizar, a situação desses adolescentes é que eles vão ser encaminhados para os pais de volta, só que um deles foi apreendido em flagrante, porque foi encontrada uma quantia de droga e também de dinheiro no endereço onde ele estava. Mario, eu não sei se o delegado, ou se o doutor está com você ao seu lado ainda, eu queria fazer uma pergunta complementar para ele, em relação à informação que a gente teve sobre a Deep Web. A informação que chegou até a nossa produção é de que esses adolescentes estariam no mesmo grupo, no mesmo CHAM, como eles costumam dizer, acho que estou com uma dificuldade com a comunicação com a Fernanda Marion, se eu tiver, já consegui restabelecer ou não, Gabriela? A gente está com um pouco de dificuldade, com um sinal, é um lugar muito fechado, vamos dizer o seguinte, daqui a pouco eu volto com a Marion, não libera a Marion, daqui a pouco eu quero perguntar essa informação complementar sobre esse caso, que eu quero falar com ela sobre isso. Então fica por aí, que o SBT em interior daqui a pouquinho destaca isso novamente. Eu vou voltar a Rio Preto com a repórter Fernanda Marion, que está acompanhando a operação, gente, aquela operação que fez a apreensão de adolescentes que estariam planejando um ataque a uma escola. Marion, na sua participação anterior a gente teve uma dificuldade para falar com você, mas agora já foi restabelecido. É o seguinte, a gente recebeu uma informação sobre a participação desses adolescentes em um grupo na Deep Web, na web clandestina. A informação que chegou para a gente é que eles participavam de um mesmo chão de integrantes que participaram do massacre de Suzano, de Realengo no Rio e também do jovem de Penápolis, que também foi apreendido. Confirma isso com o doutor para a gente, por gentileza. Claro, Casa Grande. Doutor, a gente recebeu a informação de que esses adolescentes que foram trazidos aqui para a DIG, eles participariam do mesmo grupo da Deep Web, né, dos integrantes ali dos assassinos que cometeram um ataque lá em Suzano, em Realengo no Rio de Janeiro também. A polícia confirma essa informação de que eles participavam de grupos na Deep Web? Não, não confirma. Embora eles tenham feito referência a esse administrador desse grupo, seria o chamado DPR, há um diálogo mantido entre eles fazendo referência deste DPR, mas não confirmamos qualquer incursão na Deep Web nesse fórum, nessa página, nesse canal chamado Dogola Chan. No caso, eles chegaram a talvez ter contato com integrantes, mesmo que por outros meios desse grupo, a polícia apura isso? Já tem algum tipo de informação? A polícia apura. Ainda não há informação, confirmação de contato, então, com outros integrantes desse grupo na Deep Web? Não, não. Casa Grande, então, o doutor esclareceu aí essa dúvida, ao que a polícia tem até agora, não houve contato, então, com integrantes da Deep Web nem a participação nesse grupo. Tá certo, Fernanda. Obrigado, viu, pelas suas informações. Agradeço também ao doutor por participar com a gente aqui no nosso SBT Interior e trazer a informação sempre em primeira mão para você aí de casa.